O que que eu posso fazer se ela brincou com o meu pau O que que eu posso fazer se ela me deu moral O que que eu posso fazer se ela foi mais bom, bom, bom Te larguei os caras pra ficar com a tua irmã Te larguei os caras pra ficar com a tua irmã Te larguei os caras pra ficar com a tua irmã Te larguei os caras pra ficar com a tua irmã No baile, no ataque, em manga, é nóis com média O que que eu posso fazer se ela brincou com o meu pau O que que eu posso fazer se ela me deu moral O que que eu posso fazer se ela foi mais bom, bom, bom Te larguei os caras pra ficar com a tua irmã Aí, só não pode copiar, seu marido DJ, cabelinho De lá, de lá, que é otária Pra ficar com a tua irmã De lá, de lá, que é otária Pra ficar com a tua irmã E caraca E caraca E caraca